Pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas caldo de cana é uma das bebidas mais contaminadas que existe. Vamos conversar aqui, meu nobre Pocatelha, é o seguinte, se você começar a demonizar o caldo de cana, nós teremos atritos físicos aqui. Eu tô te dando papo antes, pra poder falar, porra, o negão veio me agredir aqui do nada, do nada é o caralho. O caldo de cana é a única coisa sagrada do planeta, não pode tocar no caldo de cana. Tendo ser muito gostoso, caldo de cana é uma das coisas que a gente mais vê vendendo na rua. Em toda esquina tem alguém vendendo garapa. Garapa é o caralho, que porra de garapa, quem fala garapa, cara, é caldo de cana, porra. O problema não está no caldo de cana em si, mas sim na forma com que esse pessoal prepara o caldo, quase sempre sem higiene nenhuma. Porra de higiene, cara. O caldo de cana, junto com o pastel e a fé, cura qualquer coisa. Não existe mal que, porra, atravesse a barreira do pastel, o caldo de cana e a fé. É a santa drindade da cura ou da humanidade, meu irmão. É só prestar atenção. É cana exposta no chão, é o tiozinho que pega no dinheiro e volta morrer cana, é a moenda quase sempre imunda e por aí vai. Ah, ô, meu irmão. Qual é, Pocatilha? Qual é, meu irmão? Para você ter uma ideia do perigo disso tudo, escuta isso. Em um estudo recente feito com ambulantes e comerciantes formais de caldo de cana, todas as amostras analisadas foram reprovadas. De repente, se todas as amostras foram reprovadas, o problema está na análise. A análise foi feita com equipamento ruim. Não tem como todas as análises estarem ruim. É o equipamento que está ruim. Isto é, todas elas tinham uma quantidade de bactéria muito maior do que a legislação permite. Caldo no cu da legislação, meu irmão. Legislação, caralho, porra. Coliformes totais foram encontrados em todas as amostras e os coliformes termotolerantes em 70% delas. Dentre as bactérias mais importantes encontradas nas amostras está a famosa Clebsiella pneumoniae. E você não tem ideia do perigo que essa bactéria é. E o que pode acontecer com você se tomar um caldo de cana assim? Uma bela infecção intestinal. No mínimo, você vai vomitar bastante e ter muita diarreia. Meu amigo, com devido respeito à sua análise aí, que você vai tomar no cu. Mas não é especificamente você. É você com esse estudo aí querendo acabar com a nossa alegria do caldo de cana, meu irmão. E você aí que tem um estômagozinho mais ou menos, de meio dia pra tarde, Meu irmão, toma água. A gente toma caldo de cana, porra, no sol de 80 graus, no meio da rua, cheio de barata. E foda-se, foda-se, meu irmão.